A vida de Virgínia Fonseca e Zé Filipe não tem sido boa, né? Tem sido boa, né gente? Mas escândalos e principalmente a tristeza, né? Que invadiu a casa do cantor Leonardo, também da Virgínia, do Zé Filipe, né? Nós sabemos que um familiar, né? Da Virgínia Fonseca, gente, infelizmente faleceu. Vocês sabem exatamente do que eu tenho falando, um dos pais dela, né? Que perdeu a vida por causa do Covid, né? Infelizmente. O Leonardo também teve o próprio primo, né? Morto dentro da fazenda, há algum tempo atrás. E é assustador, né? Saber agora que essa notícia que chega de Virgínia Fonseca e Zé Filipe... Gente, são jovens. Todo mundo sabe que a Virgínia Fonseca antes namorava com o Rezende, né? Aquele famoso youtuber. E parece que as coisas continuam bem entre os dois, né? Eu vou contar pra vocês essa história que saiu agora, que envolve, gente, provavelmente até uma traição, algo estranho, né? Eu não sei. Virgínia Fonseca é uma jovem, talentosa, que tá conseguindo o que ela quer, né? Primeiro com o Rezende, agora com o Zé Filipe... Enfim, gente, vocês vão saber. Eu acredito que esse casal, né? Deve ter os seus problemas, devem ter as suas situações, porque é o normal, né? De todos os casais. Mas não sei, não sei quanto tempo isso vai durar, não, esse casamento, não. Principalmente depois dessa informação. Mas antes que eu conte pra vocês todos os detalhes, eu queria pedir pra você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Aperte o sininho pras notificações. E, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde, dá coraçãozinho pra todo mundo, tá bem, meninas e meninas? Gente, como sempre, quero avisar vocês que sábado agora eu estaria lançando um clipe novo aqui no canal. O Ronaldo com música nova pra vocês. Também vou recomendar o canal Notícias Aladas, um canal que eu tenho apoiado aqui. Então, se vocês puderem se inscrever lá, Notícias Aladas, o link está aí debaixo. Ronaldo, meu filho, o que aconteceu agora? Virgínia Fonseca fica em choque após o Zé Filipe mandarem direta para o ex dela. E treta é formada. Gente, Zé Filipe estará com ciúme. Bem, Rezende fez postagem que pareceu estar rebatendo o que foi dito pelo filho de Leonardo. Bem, a treta que agita a internet nos últimos dias envolve o cantor sertanejo Zé Filipe e o ex-namorado de Virgínia Fonseca, Rezende. Virgínia e Rezende namoraram entre 2018 e 2020. Tempos após terminar o relacionamento, ele começou a namorar Zé Filipe. Ela começou a namorar Zé Filipe em junho deste ano. Ano passado, né? Hoje, os dois têm uma filha. Eles têm uma filha, porém, mais uma criança está a caminho em breve. Após o término de Virgínia e Rezende, a influência processou o ex-namorado. A briga na justiça aconteceu porque Virgínia queria ser reconhecida como funcionária da agência ADR. Rezende é um dos sócios. No fim das contas, a justiça tomou uma decisão. Virgínia teve que pagar uma multa por ter saído da empresa antes do fim do seu contrato. Na época da derrota na justiça, Zé Filipe usou as redes sociais para se manifestar e brincou com a situação, dizendo que tinha pago a dívida da esposa com sete vacas. Bem, Zé Filipe deixou Virgínia em choque quando, em um show realizado na madrugada do último sábado, fez comentários que muitos entenderam como indireta para Rezende. Zé Filipe afirmou que há homens que dizem no fim do relacionamento que a mulher nunca vai encontrar... Olha isso, gente! Vai encontrar alguém melhor e mais rico do que ele. Mas a mulher acaba encontrando. No momento da fala de Zé, Virgínia filma o próprio rosto. Rezende usou as redes sociais para postar uma mensagem que foi entendida como resposta ao que o filho de Leonardo falou. Tá querendo? Só não está sabendo como pedir. Postou Rezende no Twitter. Olha, o texto foi acompanhado de emojis de risos. E eu sei exatamente por que ele fez essa pergunta. Tá querendo? Não posso falar, né, gente? Bem, eu não sei quanto tempo vai durar esse casamento, né? Eu quero que vocês comentem aí de baixo. E não só isso, né, gente? Vocês comentem aí, sabe por quê? Porque o Ronaldo agora está mandando um abraço para todo mundo no final do vídeo. Então, se você comentar agora, no próximo vídeo, eu estaria mandando um abraço para você no finalzinho, tá? Agora, eu vou mandar um abraço para aqueles que comentaram no vídeo anterior. E quem são essas pessoas? Olha só, a Eva Maria, a Jaqueline Araújo, um abraço. Val Milton Silva, também Arielsa Fontes, Marilene Coelho, Conceição Kovacic, também a Zenaide Brás, Juliana Cassol, Neuza, Marcia Vasconcelos, enfim, gente. Marilda Camargo, um abraço aí para a Isabel Borges, tanta gente linda, né, que o Ronaldo tanto ama. Erielsa Fontes, Cida Amorim, Ivone Lima, Valdeci, Valdeci Maria, Elia Ribeiro, enfim, gente. Comente aí, porque no próximo vídeo, eu posso mandar um abraço para você também. Amo vocês, suas lindas, e compartilhe o vídeo. Amo vocês.